Em outra cidade do Vale do Rio Doce, dois homens, ambos de 24 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de armas de fogo e corrupção de menor. Isso foi em Itaiomi. A dupla é de Capitão Andrade e estava comercializando drogas no bairro Cidade Nova. A PM apreendeu 53 pedras de crack, 5 porções de êxtase, 4 porções de maconha prensada, um revólver calibre .38, outro de calibre .22, munições, além de 4 tubos de benzina, clorofórmio, éter e essência perfumada.